...entregue ao Presidente da República no Palácio de Belém. Estamos a ver imagens em direto desse momento. Este documento com 88 medidas resulta de um acordo entre juízes, magistrados, advogados, funcionários judiciais e agentes de execução. O desafio foi lançado por Marcelo Rebelo de Sousa, que recebe este pacto um ano e meio depois. Vão seguir-se mais daqui a pouco, após este momento que está agora a acontecer de forma formal, audiências com a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, com o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, funcionários judiciais e ainda com oficiais de justiça. São imagens que estamos a ver em direto do Palácio de Belém, com a entrega deste pacto de justiça a Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, que vai agora também dirigir algumas palavras. Obrigado pela vossa presença neste momento simbólico. Como foi recordado, em setembro de 2016, na abertura do ano judicial, eu fiz um apelo intencionalmente dirigido aos parceiros da justiça, não aos partidos políticos. Os partidos políticos, dois dentre eles, tinham já ensaiado um entendimento limitado, há cerca de uma década, mas aquilo a que eu apelava era muito mais do que esse tipo de entendimento. Era a experiência daqueles que todos os dias trabalham na justiça portuguesa. Todos os dias. E apelava a que, com essa experiência, procurassem pistas de entendimento. Sabendo que seria difícil, seria complexo, porque cada qual tem uma visão diferente da realidade, e a riqueza que resulta do diálogo, umas vezes conduz a resultados positivos, outras vezes apenas a um início de reflexão. Como a V. Exª. disse, 15 meses de trabalho levam-me a agradecer vivamente o vosso labor. Por várias razões. Primeiro, porque é original. É a primeira vez que, no nosso país, os parceiros da justiça se sentam à mesa e chegam a um acordo sobre a justiça. Em segundo lugar, porque é exemplar. É o exemplo, num instante em que não é fácil haver outras concertações entre parceiros na sociedade portuguesa, é um exemplo de como é possível dar passos no sentido desse acordo. Em terceiro lugar, porque é persistente. Não terminou agora. A criação de uma plataforma para o futuro significa que a plataforma vai, ao longo dos próximos meses e anos, continuar a examinar o que foi proposto e aquilo que não concitou ainda acordo. Aprofundando. Indo mais longe. E, finalmente, felicito-vos porque é um desafio aos partidos políticos. Estas 88 propostas, penso eu, vou examiná-las cuidadosamente, em áreas muito diferentes, são um desafio aos partidos políticos e ao governo. Um desafio no sentido de fazerem aquilo que os parceiros da justiça fizeram. Acolhendo os vossos pontos de vista, debatendo-os, ponderando-os e tentando-os chegar ao máximo consenso possível. Quando aqueles que trabalham no setor conseguem chegar a consenso, pergunto-me, será tão difícil assim que os partidos políticos cheguem a consenso? Não direi nas 88 propostas, mas em muitas das propostas apresentadas. Esse é o próximo desafio. O primeiro, que era o vosso, teve uma resposta que merece o meu agradecimento, como Presidente da República e como cidadão. Incito-vos a continuarem na plataforma, aprofundando aquilo que, em alguns domínios, ficou por aprofundar. Há áreas da justiça que merecem uma apreciação ulterior. Ou que foram apreciadas como domínio da criminalidade económica, mas podem ser aprofundadas. E a levarem o vosso trabalho, o fruto do vosso trabalho, à Assembleia da República, ao governo, do mesmo modo que trouxeram ao Presidente da República, porque é em rigor à Assembleia da República. Porque o governo tem um papel fundamental em termos legislativos. O Presidente da República lançou o apelo, agradece a resposta ao apelo, tudo fará para sensibilizar os órgãos legislativos para que legislem, ou, em alguns casos, na parte que é mais administrativa, para que tomem as medidas administrativas, e depois aguarda que os diplomas lhes cheguem para poder, naturalmente, acolhê-los. e apoiá-los. Mas daquilo que dependa do Presidente da República, ao longo do processo legislativo, não deixarei de estar muito atento àquilo que, imagino aqui e ali, mais polémico, ou mais controverso, noutros pontos mais pacífico, noutros casos com consequências financeiras, noutros sem consequências financeiras, mas de carreiras ou de organização, estarei atento a tudo quanto é proposto. E, saúde, regresso ao ponto para onde comecei, a originalidade do vosso contributo. Assim fosse, noutras áreas da sociedade portuguesa. Assim fosse, na saúde, assim fosse, na segurança social, assim fosse, na educação, só para dar exemplos, onde tão importante é que aqueles que trabalham nesses setores se encontrem e criem consensos difíceis, laboriosos, mas importantes, como estes que foram atingidos pela vossa iniciativa, pela vossa persistência, pela vossa visão. Muito obrigado. E agora passo a receber-vos, cada qual de por si. Muito obrigado. Palavras de Marcelo Rebelo de Souza no Palácio de Belém a agradecer o empenho destes diferentes agentes de justiça que apresentaram este documento, com este pacto da justiça. Seguem-se agora, como vimos pelas palavras do chefe de Estado das audiências, com a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, também com o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, funcionários judiciais e ainda os oficiais de justiça. São encontros que vamos acompanhar ao longo da tarde informativa na TVI 24. Das propostas apresentadas ao Presidente da República fazem parte, por exemplo, o pagamento de taxas judiciais consoante os rendimentos de cada um ou as dívidas de condomínio. De fora deste pacto de justiça ficou a delação premiada e também o enriquecimento ilícito. São 88 medidas para melhorar a justiça em Portugal. O pacto resultou de mais de ano e meio de negociações entre juízes, magistrados do Ministério Público, advogados, funcionários judiciais e agentes de execução. A saber se há vontade política de ir alterar a legislação de acordo com aquilo que nós entendemos que seria adequado fazer. Uma das grandes propostas tem a ver com taxas de justiça diferentes, consoante os rendimentos de cada um. Propõe-se a criação de três escalões de isenção de taxas de 25, 50 e 75% para combater o que consideram ser uma grave distorção do sistema que deixa de fora uma parte da população que está também numa situação financeira difícil. As dívidas de condomínio também não foram esquecidas porque consideram que têm um impacto direto na economia e na vida das famílias. Por isso, passa a ser obrigatório declarar se têm ou não dívidas quando vender um imóvel. Mas entre as quase 90 medidas ficam de fora a delação premiada e o enriquecimento ilícito. Entendemos que, digamos, o consenso que sai daqui não permite resolver os problemas da criminalidade económica ou financeira. É do conhecimento de todos, de facto, as questões relacionadas com a delação premiada é uma matéria que a ordem dos advogados nunca achou por bem e, portanto, não foi convencida. O pacto da Justiça foi um desafio do Presidente da República. Um ano e meio depois vai ser entrega Marcelo Rebelo de Sousa.